Cadê meu boa tarde? O cara não toma nenhum banho, meu irmão Nenhuma roupa de ontem, doido Nenhum banho o cara toma, pô aí, velho Fedendo a macaco Tendo vergonha na cara, pô aí O cara chegou aí pra te ver, tá aí, tu sujo Olha ela aqui na frente, tá? O que, milho de pipoca? Não guarda nada, hein? Boa copa? Copa aí é aí na barraca Oxe, aí tu quer ir mais Quer que eu vá copa a batuí, quer que eu vá Vai, mãe, eu ia copar? Eu tenho dinheiro não Bora aí você Não vou não, irmão, vai lá, vai lá Tá, chatuí, fica assim Tá bom Tá, como você quiser ir, a gente vai lá junto Olha a coisa mais feia, ninguém vai ouvir O que? Conta aí a história Diz a vilar Aqui dentro Diz a vilar Tu viste o que? Um bicho Oxe Diz a vilar Como o bicho fazia com tu? Horácio Vai dar no bicho Diz a ele É o que? Eu não sei qual foi o bicho Eu não sei qual foi o bicho Diz a vilar que sabe Diz a ele Conte a ele o sonho, como foi Oxe, pode jogar então, doido É, vai jogar Cabra Não é não A peça aqui Eca, meu irmão Diz a vilar o que foi o bicho feito com tu? Sabe o que é isso? É o inimigo Quem é um destrutor Não é não, vilar? É Diz a vilar como foi o bicho feito Vai tomar um banho, meu irmão Bora, bora Olha aí, tua mãe já pegou a roupa aí já Tudo bem Foi quentinho, pô Bora, bora Ah, esse suvaco, olha aí É uma aranha Oxe, todo relaxado Relaxado Barba mal feita Olha aí Barba aí, a roupa ali Todo relaxado, meu irmão Oxe Todinho a Jorge e tu, meu irmão Todinho a Jorge Todo relaxado Olha aí Olha aí, todo relaxado Barba grande Suvaco cheio de cabelo Pega uma pipoca para a gente comer Ô, se você for, vai tomar um banho, a gente ir lá Eu não sei andar não, a barraca não Olha a barba mal feita Oxe A entrega é barata, meu irmão Não, mas eu quero ficar desculpa Não, mas eu quero ficar desculpa Não, depois toma, depois toma Não, depois toma O médico vai te examinar o osso Como é que tu vai examinar o fede? É, porra Quem é o médico? O médico, porra O médico, doutor Um doutor, ele vem aqui Porra, eu vou trater um doutor para vir aqui, porra Pra ver tudo, tudo Vai trazer macros e tudo mais aí Para te examinar Vai, vai tomar um banho, ó Para ficar bem cheiroso Tomar um banho, pois lava o teu pé Quando tu tomar banho, hein Ó o pé Porra Meu amigo Puxa, tomar um banho, doido Galera Oxe Alegado Das antigas Esse olho todo cagado Oxe, daí está tudo relaxado Meu irmão, não está sendo quei contigo Está usando droga, hein É, o cara quando usa droga fica assim, ó Todo relaxado Não quer saber mais de nada Não quer cortar o cabelo Não quer fazer a darba Oxe, ó É, é para tirar esse bafo de merda, viz É, é para tirar esse bafo de merda, viz Vai, tira a roupa, vai, vai, tira a roupa Oxe, vai tomar banho não, hein, meu irmão Oxe, o bicho entrou, cagou e não tomou banho, velho Oxe, vai tomar um banho, doido Vai tomar banho e tomar um banho Gostei, pô, o teu chuveiro é esse Água quentinha e tu não quer tomar banho Água morninha ali Vai, eu comprei ali um barbeador para tu Tu fazer esse teu survaco e tua barba aí, ó Ei, tu está feio demais, meu irmão Opa aí, Crispim Ei, tu está feio demais, porra Tu é doido, é Nenhum mulher vai te querer assim, não, viz Todo relaxado Barba mal feita Ó aqui, ó, a minha barba aqui, ó Toda feitinha aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Toma vergonha na cara, porra Olha aí, ó E aí, como está a tua barba toda mal feita, porra E o suvaco E o suvaco, todo cabeludo Fé bem apertado, meu irmão Oxe, meu irmão Tem vergonha na cara, doido, vai tomar um banho, porra Agua mordinho, só tu foi quente hoje Não é, meu irmão Chuveira elétrica ali Agua mordinha Tá mesmo? Oxe, tá em um caso sério, pô E aí, graficas, hein Quais antigas Quais antigas Quais antigas Quais antigas Abreu e Lima Vai tomar o banco de grude Oxe, o banco ela não toma, meu irmão Só o cu e a cadinha doido Oxe Tomar um banho Nem Guaraná tem, vai comprar um Guaraná, miséria Oxe, vai tomar o banho, porra A gente vai Vai comprar o bagulho Bora lá que eu vou comprar o Guaraná Essa não merda aqui, tá bom, vou lá Vou tomar banho, vou lá Ah, boi, fica aí fedendo, porra Oxe Oxe, fica aí Cara, um banho o cara não quer tomar, meu irmão Quatro dias sem tomar banho Eu vim aqui, eu preciso dar essa roupa a mão Puta, porra, nenhuma Oxe, uma semana que eu venho aqui, tu aí faz dele Tá aí, pô A favela venceu, meu irmão Cara, vai tomar um banho, pô Cara, vai tomar um banho, tá vendo Com o cara organizado e limpo Tá brincando, hein Oxe Vai contar uma lenda, assim da luz, pô Vai ver o que aí Olha aí, o chuveiro do cara elétrico ali Não quer tomar banho, meu irmão Oxe aí Não é ato Das antigas Mãe, tu tomou Tu só fez escovar os dentes Bota no quente, pô Tá no quente O banho dele é só a cabeça, ó Mergulha embaixo do chuveiro, meu irmão Se molha aí, tá bagulho Se molha Se molha Vai, porra A gente vai tomar banho Vai pra lá, vai, meu irmão Quer ver minha rola, vai pra lá Vai pra lá Esse irmão, olha, meu irmão Vai pra lá, 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 meu irmão O banho dele é só lavar a cabeça E aí, tomou banho? Só semana que vem agora, né? Tu não toma banho todo dia Tu só toma banho uma vez por semana Um noiado, relaxado Fede na grude A hora da rádio tá com frio Até você, mas ele tá fedendo Cadê o outro? Olha esse pegador aí na tua bermuda Oxi Oxi Gasando aqui Que esse bicho Oxi, tá ligado E aí, Igor? Tá no frio aí, é? Calor da peste, meu irmão Ok Tô agasalho tá lá embaixo, no banheiro Naquele, não tem outro Não é o cinza que tu quer? É É Tá lá embaixo Pum Pum Ei, tem que se ligar nessa escada aí, viu, pô Calibou com papipoca? Vamos lá Tira uma foto aí com o teu vizinho Não, tira na câmera da frente Que se eu tirar assim ele não olha não Olha, ó Aqui, aqui, ó Cuspinho Aqui, ó Cuspinho Valeu Cipo real, ele que vende Aqui, ó Aqui, ó Menino de pipoca Peraí, peraí, peraí que eu pago E aí E aí, Goroa Boa tarde, boa tarde pro Goroa Aqui, ó Tira uma barbearia, cê Olha, o medo de pipoca é uma fã, tá? Sabe, ó Legal Pega a pizza, né? Tem uma igreja aí Pra gente vir, domingo Domingo tu só quer saber Tu tá baratinando Tem que vir pra igreja aqui Do lado da tua casa Baratinando, latinando E tu não é da Assembleia, né? Altinando, das antigas No Brasil Do nada Do nada Ei, goloá Não, Hollywood aí Não, pô, Hollywood, eu fui um Hollywood Oxe, cigarro fuleiro Hollywood não é cinquenta centavos mais não Faz tempo Não, Hollywood, goloá Hollywood é um real É um real Ai, com essa merda não aqui não Só vem que só com essa merda Oxe, desde que lugar Hollywood é cinquenta centavos Aonde? É desse aqui, ó Que tu quer, ó Ministra Gifter Ah, dá um Hollywood aí Eu pago aqui no Pix Vai, goloá Fogo Olha que fogo aqui Vai Que fogo aí Tem Deixa o Hollywood é um real aí Nenhum lugar mais não, menina Não, não é cinquenta centavos Nenhum lugar mais não Ficando doida Aí, tu, ó Fica pedindo cigarra menina Dá cigarra aí Dá cigarra nega Aí, tu esqueceu a gente Aí, por que tu não foi pra cá? Só vai ver aqui agora Ele tá no sofá, na cama E o resto não vem É, eita porra Tem o teu juízo dele aqui É, já se aproxegou aí na vizinha, né Fé amizade, hein Vai, vai Ó o marido dela aí Ele tá gostando não disso não, isso Ah, vou deitar, eu tô com dor no osso Ah, já inventou dor, né É o que? Prazer Prazer Tá aí Vê se tu gostou E aí, gostasse? Chegou hoje, viz no mercado Viz Vamo lá Ó, ó Tem menino Neymar, boy É bonita? É E essa aí Segura, pô Mostra a outra, tudo Olha a outra Viz, que é bonita Compasso por quanto, João? Compasso aí pra tu, não foi? Não, pra tu É, olha que ele tá usando, né Ó, aí, gostasse essa? E aí? Bota aí, prova logo, prova logo Prova aí, ele tá tomou banho Tá limpinho, tomou banho Tira aí, tira essa camisa Pra pegar logo Bota logo essa pra ver Tira logo, pô Tira aí, tira aí, tira aí Não, não Tá de boa, tá de boa Tá de boa Toma, toma É roda pra cima Agora eu não quero que o coitado me pegava, pô Vitor, não trouxe esse Carol Carol não quis vir, não Eu chamei Carol O que? Quem sabe Disse que ia fazer não sei o que Que ia arrumar o cabelo Não sei não Disse que ia fazer a unha, parece Olha Mas Segundado Procura saber essa história direito Não 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 gosta de mular Ir não fazer unha Já deu errado aqui em Recife Uma vez Tá de boa Não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ei, tem que se ligar nessas coisas Vici A última moleque Foi fazer a unha em Recife Apareceu Num lugarzinho aí Com o Neife Vici Cuidado de Neife não Neife Sim Neife é menino pra tu, né Pronto Chegou o Moisés de Caetés Agora aqui, ó Vai resolver a dor no osso do Zé, cara Vamos lá Vamos lá Vamos se bora Vamos se bora Vou chamar o Zé, cara Não, máquina de massagem não Eu vou fazer umas técnicas de manuais Pra resolver a dor no osso, cara Moisés de Caetés Calma Calma Eu vou explicar como é que funciona Moisés de Caetés Vai resolver o problema no teu osso agora Se ele não resolver Ninguém resolve Já tá aí, ó Confortável Aqui, nessa parte aqui, é? É Essa aqui é a parte pélvica Isso aqui é na lombar A gente vai ter que ajustar a lombar E vai ter que ajustar a pélvica De Zeca também Provavelmente desalinhamento Deixa a cabeça reta aqui Coloca a cabeça aqui, ó Nessa parte aqui, ó Cabeça aqui reta Vai lá, reta aí Vai lá pra frente É como... É pra baixo Pra baixo Não, é pra baixo Ó, tem que olhar pra baixo aqui Cris, aqui, ó É Isso Agora Ó, a perna maior que a outra, ó Perna esquerda Mais curta Mais curta do que a perna direita Entendeu? Então a gente precisa ajustar isso aí Precisa saber se o desalinhamento é realmente aqui ou aqui A gente vai fazer isso aí Vai ajustar A cabeça normal lá Reta assim, ó Isso Vamos avaliar lá Aqui a perna curta de Zeca Perna curta esquerda Iguala Vou lá Vou pressionar Me fala se sente alguma dor Desconforto aqui, ó Nesse ou nesse Ou é tranquilo? Diz aí E aí, Zeca? Do lado esquerdo, é? Lado esquerdo, né? Beleza E se eu for pressionando aqui na região lombar? Me diz aí Sente alguma coisa? Ó Ou é realmente nessa parte aqui, ó Nessa parte aqui, né? Que dói Pronto, a gente vai precisar ajustar A perna curta de Zeca é à esquerda E o osso da pélvica dele tá desalinhado A gente vai ajustar agora Se liguem Deita de barriga pra cá De frente pra cá, Zeca Deita de frente pra cá De lado e de frente pra cá Assim, ó, homem Vamos lá Deixa bem relaxado aqui Puxa o ar pelo nariz Puxa o ar Solta agora o ar Deixa relaxado Boa, Zeca Isso aí E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá vivo? Tá tranquilo, Zeca? Tá tranquilo, tá tranquilo A gente vai continuar ajustando ele Ele gostou Viu só a cara dele Ele gostou Ele gostou do ajuste aí Vamos lá, vamos lá Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado lá Fica de barriga pra baixo Verificando novamente aqui A perna, ó Já igualou Tava a esquerda mais curta Igualou Realmente Tinha um desalinhamento aqui, ó Nessa região Da pélvica No osso do quadril E a gente ajustou Vamos continuar vendo aqui A questão da coluna de Zeca Pra o que for necessário A gente ajustar Vamos lá Puxa o ar pelo nariz lá De novo, Zeca Solta o ar E deixa bem relaxado Boa, garoto Isso Vamos lá Continua a avaliação aqui Na parte torácica Eu vejo uma região bem tensa E a gente vai ajustar aqui Fica tranquilo aí, Zeca Vamos lá Puxa o ar pelo nariz Isso Solta o ar Isso Isso aí Tranquilo? Ok É massa É massa Calma Calma Já tá em nariz? Calma Ó Quilopraxia Não sei ajuste A pulmada não É com a mão Fazendo ajuste Na coluna Deita a barriga pra cima Aqui, ó Relaxado 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 A gente sempre tem que fazer esse teste aqui Que é o decline Antes de ajustar Pra saber se o paciente fica tonto Ou alguma coisa Então é super seguro O procedimento Tira pro outro lado agora, Zeca Vai lá Olha pra lá Olha pra lá Isso Me diz aí se fica tonto Fica não, né? A visão escurece nada não, né? Pronto, beleza Vou levantar agora aqui, ó E vou fazer um ajuste na região cervical Vamos lá Deixa bem relaxado Deixa bem relaxado aqui, Zeca Bota as mãos assim, ó Ao lado do corpo Assim, ó Isso aí Puxa o ar pelo nariz lá Isso Solta o ar Beleza Boa, Zeca Tudo bem aí? Tudo Tranquilo? Boa É isso aí Boa 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 Boa